Lá vai Janine, ela vai correndo e agora vai saltar, ela vai saltar 1 metro e 10 80 centímetros essa égua, ela é trotona de novo, agora hein, isso olha rapaz como ela corre, vai no galope, no galope troca de mão, troca de mão hein, vai rapaz, Roseta, vai, aí menina vai, assim você sabe, vai, vai no galope, no galope, vai no galope, no trote, oi, ah menina, gente, olha lá todo, olha rapaz, égua machadeira, tá no camarim, pega um chicote, pega um chicote, égua O que é isso? Opa! 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 Bota aqui! A gente tá chegando. Vai, pega, pega, pega! Aí, bota o fáscoão! A gente tá chegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenso demais, meu Deus. Mas foi muito show. Faltei dois obstáculos de vez. Foi muito show, muito rápido. Ela refugou comigo duas vezes a viada da utopia. Olha essa crina. Ignora todo mundo que tá ali falando, minha mãe, esse negocinho. Ai, cansei. Então, a gente nos vê sábado, que também vai ter treino. Agora eu vou, além das terças e quintas que eu tô indo todo dia, eu vou no sábado. Mas não todos os sábados. Os sábados é tipo assim, todo mundo vai, entendeu? Pra se divertir um pouco. Aí eu vou um sábado sim, outro não, um sábado sim, outro não. E assim fica. Falou.